Você vai usar a HT25, a ferramenta da ferramenta você pode fazer aqui nesse suporte, que já tem o próprio cabeçote. Aqui a gente está pegando o sinal do primeiro cilindro, coloca a garra aqui direitinho. Essa aqui é a configuração do osciloscópio. E esse é o sinal. Temos aqui o carregamento da bobina, disparo elétrico, a hora que a velha acentelha. O tempo que aquela velha fica acentelhando lá dentro para incendiar a mistura. E a gente está medindo aqui, esse tempo está sendo de aproximadamente 1.54 milissegundos. Bom, desculpem o corte aí. Vamos lá. E aqui no final a gente tem a dissipação de energia da bobina, tá bom? São aquelas ondinhas padrão aí que a gente tem que encontrar nas bobinas, né? Aqui a gente tem o disparo. A gente pode usar essa opção de medida aqui. Fonte canal 5, vertical, pico máximo. E aí ela marca para a gente qual é o pico máximo do kit de cada cilindro, tá? Essa bobina aqui é um sistema DIS, sistema de centena perdida. Então, é um pouco ruim com o Hantec no U8C. Na verdade é difícil, né? Você tem que ficar ajustando o trigger de você pegar o canal do sinal do segundo cilindro aqui. Você não consegue, tá? Ó, vou tentar pegar aqui. Dá uma olhada como é que fica o sinal. Eu teria que dar uma ajustada no trigger para poder pegar esse sinal corretamente aí. Tá? Mas o mais interessante da gente testar com o osciloscópio é bobina. Porque cabo e vela, vela a gente tira e verifica visualmente. Cabo a gente testa via multímetro, tá? É, bobina que é um pouco mais complicado mesmo. Então, é o mais interessante do osciloscópio. Então, eu aconselho o quê? Pegar o sinal de cada bobina. Uma bobina, é uma bobina que é única, né? Porém, ela tem duas bobinas. Dois enrolamentos dentro, tá? Uma tá aqui e a outra tá aqui atrás. Então, você pega a outra bobina, tá? A gente pegou o sinal do primeiro cilindro. A gente for seguir no cabo aqui, ó. A gente tá pegando essa bobina da frente aqui. Quando a gente quer pegar a bobina de trás, a gente pode pegar o terceiro cilindro aqui, tá? Que a gente seguir, tá aqui na bobina de trás. Ok, ó. Então, se a gente pegar aqui, aí dessa forma assim, a gente vai conseguir capturar o sinal. Beleza? A gente vê também que a bobina tá ok, né? As ondas, disparo elétrico. E dessa forma, com o Hantec N1008C, que não tem opção de detecção de pico, você consegue fazer um diagnóstico legal aí no sistema de ignição. Você só não consegue olhar todos os cilindros individualmente certinho por conta desse ajuste aí do trigger que você não consegue fazer, né? Por exemplo, se eu tentar pegar aqui, ó, do segundo cilindro novamente. Eu não consigo, tá? Ó, se eu tentar pegar aqui do quarto cilindro também. Ó. Também não consigo. Ele tá pegando um pouco aqui do primeiro cilindro, porque ele tá próximo. Deixa eu trocar de mão aqui, ó. Tá vendo que é um sinal complicado de pegar? Eu teria que fazer o seguinte, ó. Por exemplo, segundo cilindro novamente. Vim aqui, ó. E ajustar o trigger, tá vendo? Dessa forma o sinal aparece. Porém, quando eu voltar pro canal 1... Já muda, tá vendo? Canal 1, sim, a gente consegue ter... Canal 1, cilindro 1, a gente consegue ter uma medida... Uma fonte aqui de medida legal, tá? Só que fica travando, tá vendo? Tá vendo? Só que fazendo dessa forma aí, você consegue medir a bobina por inteira, tá? Infelizmente, você não consegue medir os cilindros individualmente. Só que você mediu a bobina... Se uma delas aqui, no primeiro ou no terceiro cilindro aqui... Você vê que o sinal da bobina tá ruim, tá? Tem que trocar a bobina inteira. Só que antes disso, verifica cabos e velas, ok?